Queratina natural para o cabelo, isso vai alisar o seu cabelo de forma natural, faça essa dica e se surpreenda com o resultado. Essa queratina vai tratar o seu cabelo e dar brilho, além de ajudar no crescimento. É isso mesmo pessoal, então fique comigo para não perder nenhum detalhe. E para nossa dica de hoje, vamos precisar de uma folha de babosa, essa folha já deixei de molho, para soltar toda a sua aloína, que é esse pigmento amarelado que pode causar alergia. Aqui vamos descascá-la, pois vamos retirar todo o seu gel, conhecido como aloe vera. E eu te peço que no fim do vídeo me dê uma nota de 0 a 10, a sua avaliação para mim é importantíssima, gosto de saber o que está achando das nossas dicas. Depois de retirar todo o seu gel, vamos para o próximo passo da nossa dica. Agora vamos precisar de um limão, é isso mesmo, você vai espremer o suco do limão dentro da aloe vera. E por último vamos precisar de bicarbonato de sódio, vamos adicionar aqui uma colher de sopa do bicarbonato, e vamos mexer muito bem. Essa misturinha pessoal vai deixar o seu cabelo mais macio, vai manter a sua escova por muito mais tempo, também vai deixar o seu cabelo alinhado e sem frizz. Essa queratina vai ajudar a manter o seu cabelo liso sem agredir, isso porque a aloe vera vai amaciar e hidratar os fios do seu cabelo. Com o amassador, vou amassar aqui muito bem, mas se você não tiver nenhum amassador você pode estar batendo em um liquidificador. E me conta de qual cidade me assiste, eu amo saber até aonde os meus vídeos estão chegando, me conta que acabando esse vídeo, vou passar para te mandar um super beijo e um grande abraço. E como você vai estar usando essa queratina maravilhosa, você deve lavar o seu cabelo com o shampoo, e depois, passar a queratina da raiz até as pontas, e massageando, depois coloca uma touca térmica ou uma sacolinha, e deixa agindo por 40 minutos. Após esse tempo, você deve enxaguar e aplicar o condicionador. Você pode estar usando até 3 vezes na semana, e você notará como o seu cabelo vai mudar. Faça que tenho certeza que vai amar o resultado. E se você ficou comigo até aqui, deixa nos comentários a palavrinha babosa, que assim vou saber que você ficou comigo até o final do vídeo. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Ah, e não esquece de deixar minha nota, e de falar de qual cidade está me assistindo. Vou ficando por aqui, te espero no vídeo de amanhã, um abraço.